Você já fez a sua aposta para a Mega da Virada? 350 milhões! Isso daí é muito dinheiro! E deixe seu comentário aí! Todos nós aqui vamos ler esses comentários e a gente vai se divertir demais! Deixe nos comentários o que você faria com 350 milhões de reais! Ainda dá tempo de você fazer! Inclusive você pode fazer a sua aposta pela internet! Eu vou te explicar tudo isso daqui! Eu me chamo Giovanni Santos! Seja bem-vindo ao nosso canal! Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar! E olha só, vou te dar uma dica! Giovanni, não vou apostar não porque eu estou sem números para apostar! Imagina se esses números que eu vou te dar agora aqui forem sorteados! Olha que loucura que isso vai ser, né? Então vamos lá, olha! 4, 7, 12, 27, 44, 50 e 1 Vou repetir, hein? 4, 7, 12, 27, 44 e 51 São os seus números da sorte! Eu quero nesse vídeo aqui, além de te desejar muita sorte, muita sorte, te explicar um pouquinho sobre a regulamentação da Mega Sena! Ninguém nunca fez isso! Eu acho que isso é de extrema relevância e cidadania também! Tá vendo? Cidadania e generosidade você encontra aqui! Acabei de te dar os seus números da sorte! Tá legal? Vamos lá, direto ao que interessa! Olha só, deixa eu colocar na tela aí pra vocês! Vocês estão aí comigo! Eu queria falar, te informar sobre isso daí! Olha só! Destinação da arrecadação Do valor total arrecadado em cada concurso Denominado arrecadação bruta É deduzido o adicional de 4,5 Destinado ao Ministério do Esporte Então de toda arrecadação de 100% ali 4,5 vai para o Ministério do Esporte Constituindo-se a renda bruta Agora sim! Dos 100% tira 4,5 E aí começa, olha! Da renda bruta serão destinados os percentuais de 51% Tá aí, ó! Do total dos prêmios Tá? Então 51% é o prêmio Então o que isso quer dizer? Que de 100% tiraram 4,5 Já deram para o Ministério do Esporte E aí 51% é o prêmio E então 350 milhões de reais Meus queridos É a metade Um pouquinho mais da metade Na verdade Só que dessa grana ainda tem os cortezinhos Aí vocês vão ficar horrorizados Mas diante disso tudo É importante isso aqui, gente Para vocês terem uma noção cidadã Do que é isso tudo Beleza? Olha só! E aí eu queria te dar outra dica Olha esses números aí, ó! 4, 5, 51, 20, 18, 10, 7, 76 Não dá, né? 3, 14 São todos números Podem ser números, na verdade Brinca aí com a sua imaginação Mas vamos continuar aqui, olha! 20% gente 20% é destinado Já tiramos 4,5 Ficou aí 45,5 95,5 Desses 95,5 51% desse valor É a renda bruta ali É o prêmio, né? Seria o total do prêmio E aí 20% vai para manutenção Vai lá para um fundo lá de gestão Além de ir para a caixa econômica também Aí, olha que legal Eu falei sobre isso Antes de ontem Sobre a questão do financiamento da Seguridade Social Então, a cada sorteio da Mega Sena Loto Fácil, Quina 18, olha aí, ó 18,10% vai para a Seguridade Social Isso aí vai para ajudar no financiamento da Previdência Social Ajuda aí no custeio aí das aposentadorias Das correções De tudo isso Da manutenção dos prédios Do sistema Do pagamento dos servidores também Então, toda semana E agora, principalmente 18,10% está indo para a Previdência E aí eu queria até te perguntar Porque há muito tempo a gente não ouve falar do Fies, né? O Fies deu uma queda aí Eu tenho conhecidos que se formaram por meio do Fies E é por isso Eu até falo isso Olha aí, mais uma dica cidadã É por isso que muitas das vezes Quem deve o Fies A União não cobra Não entra com a ação E depois isso prescreve Por quê? Porque eles toda semana estão recebendo dinheiro da Mega Sena Da Quina Da Loto E aí eles falam Ah não, deixa indo Então, o Fies, olha aí, ó O Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior Também recebe uma grana da sua aposta Olha aí E também 3,14% Vai para o Fundo Penitenciário Nacional É interessante eu colocar isso aqui para vocês Porque vocês não viram aí Saúde nem infraestrutura Você viu Esporte Previdência Social Educação, né? Somente para Ensino Superior E Fundo Penitenciário Nacional E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Quem nega Quem tira os livros Quem nega a educação Tem que investir em penitenciária Não tem jeito, não é verdade? Olha aí E aí vamos lá Vamos continuar Não paramos por aí Nós já estamos acabando Fica aí só para vocês Para vocês entenderem tudo isso daqui Porque você acha que você vai levar Esses 350 milhões Lisinho para o bolso Nananina não Vamos terminar aqui E aí olha só Olha que interessante Lembra lá do valor Dos 350 milhões, gente Que equivale a 51% Olha aí 40 Olha aqui, ó 46% É Esse sim, ó Dos 51 46% É São, perdão, né? Você vai receber Que nesse caso aí Seriam esses 350 milhões Na verdade 3% Olha aqui Mais uma fatiazinha 3% Para o Fundo Nacional da Cultura Mais uma fatia 1,7 É para o Comitê Olímpico Brasileiro Esse, o COBE Que a gente viu o presidente lá Entrar na casa do presidente Encontraram um monte de barras de ouro Esse aí mesmo É complicado Na verdade, gente Bem-vindo Seja bem-vindo Ao Brasil Mas vamos lá 0,30 Está aí, ó Comitê Parolímpico Brasileiro Podia ser pelo menos igual, né? Mas Tá valendo Tá valendo Olha a luta aí, né? Olha a luta Vamos lá Tá? E agora Para terminar Olha aqui Sobre O prêmio bruto Que você vai receber São 46% E aí Desses 46% Olha aqui Quanto você vai pagar De imposto de renda Então, meu querido Minha querida Eu já te dei os números Vou repetir aqui 4712 27 4712 27 44 51 Foram os números Que eu te dei E aí Do seu prêmio De 350 milhões De reais Você vai pagar 30% Na boca Do caixa 30% Na boca Do caixa Você vai ser descontado Olha aqui Olha aqui, ó A tributação Dos prêmios É efetuada Diretamente Na fonte Cabendo aos ganhadores Os valores Líquidos Então Dos 350 milhões Você vai pagar 35 75 105 Milhões De reais Serão Colocar Vai direto Para o imposto De renda Então Na verdade Você vai levar Para o bolso Tá Você vai levar Para o bolso 200 E 245 milhões E não 350 Não vai dar Nem para você Meter um migué E sonegar Esses 105 milhões De imposto De renda Porque já vai Na boca Do caixa Deduzido Sem Churumelas E aí Gostaram Dessas informações Se você gostou Dê o seu joinha Seja generoso Compartilhe Essa informação Porque eu dei O número da sorte Muita gente Vai ganhar Com esse número Não é verdade E Faltam poucos dias Para Faltam horas Aí talvez Para o sorteio Da Mega da Virada Ah E lembrando Olha só Se você tem conta Na caixa Na caixa econômica Você também Pode fazer A sua aposta Até os últimos minutos Ali Antes Do sorteio Oficial Da Mega da Virada Muito obrigado Pela sua companhia Um grande abraço E até Nossos próximos vídeos Meu povo Tchau